Acesse a nareia da praia, há lembranças da presa, o que não se viveu. O amor, o vazio é represa, é o mar ao avesso, é o que não fomos ela e eu. Eu falo na ausência dela, na cor de canela, na estrela do canto da boca, não é pouca essa estranha saudade, é maldade o silêncio que grita a minha alma rouca. Com tanta certeza na vida, como é que se lida com esse amor de mar? Com tanta rima pro seu nome ter, não é bom ter espelho, é maldade. A vida tem sua correnteza, tem isso, beleza, de não se saber. Enfim, se transforma em beleza, em outro céu vermelho. Acesse a nareia da praia, a lembrança está presa, ao que não se viveu. O amor, o vazio é represa, é mar ao avesso, é o que não fomos ela e eu. Eu falo na ausência dela, na cor de canela, na estrela do canto da boca, não é pouca essa estranha saudade, é maldade o silêncio que grita minha alma rouca. Com tanta certeza na vida, como é que se lida com esse amor de mar? Com tanta rima pro seu nome teresa, não é com tristeza que eu quero rimar. A vida tem disso, beleza, em sua correnteza, tem não se saber. E enfim, se transforma em beleza, em outro céu vermelho. E enfim, se transforma em beleza, 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 em beleza.